Fala pessoal, estamos aqui novamente, estou aqui com o Pablo Vispo da Alcance e nós viemos neste vídeo aqui falar com vocês a respeito das ceras UNA da Alcance. A Alcance está recentemente lançando as suas versões em aerosol, uma novidade no mercado, né? Não se encontra esse tipo de cera para acabamento com facilidade no mercado nacional. Então a Alcance inova e traz esse tipo de produto para o nosso mercado. Mas quais são as vantagens dela? Por que utilizá-la? Você vai saber hoje no Artworks Rural. Não, rural não, nós estamos na Cidade Grande. Segue a gente, vem aqui que eu vou contar tudo sobre elas. Pablo, para começar aqui, as ceras se dividem em dois tipos. A versão sintética, né? Então nós temos aqui a UNA White, a UNA Black e a UNA Synthetic. Todas elas de formulação sintética, certo? Isso. E temos a UNA Carnaúba. Isso. A diferença das duas na prática, o que acontece? Isso, no contexto, né? Então assim, a Carnaúba a gente indica principalmente para as cores, que são cores quentes, né? Como laranja, vermelho, tinta PU se enquadra muito bem. Então se a gente for escolher algum tipo de cor, nós escolheríamos, indicaríamos esse tipo de cores. A Carnaúba, o diferencial das nossas ceras também de Carnaúba, que a gente se preocupou muito na aplicação e na remoção das ceras. Sabemos que o pessoal, quando aplica uma cera de Carnaúba, dependendo do clima, ou se ele aplica em excesso, ele tem muita dificuldade para remover a cera. Sempre fica aquela gordulinha chata de você retirar. Já eu garanto para vocês que isso aí você não vai ter esse problema. Quando a gente fala em durabilidade, geralmente a Carnaúba tende a durar um pouco menos que as sintéticas. Nesse caso, segue essa prática? A gente, essa cera contém outros componentes que não deixam essa cera diminuir o tempo de durabilidade. Então a gente colocou todas para o mesmo período, né? Que são os quatro meses de durabilidade médio. Pode ser a mais, pode ser um pouco menos. Certo. Agora, do lado das sintéticas, certo? Certo. Essas sintéticas, elas são puramente sintéticas. Elas não misturam a Carnaúba na composição. Não misturam. O que a cera, se a gente tem a ser de diferença, né? É que a gente, todas essas ceras, a gente introduceu a sílica e o dióxido de titânio. Certo. Então essas propriedades também, essas ceras contêm. Nas sintéticas. Na sintética e também na Carnaúba. Na Carnaúba também. Tem a importância para esses componentes. Porque todas as ceras, inclusive, você pode aplicar em carros vitrificados. Então a gente fala que são características que essas ceras, às vezes, são poucas no mundo hoje que tem essas características. Tanto em carros vitrificados ou com a lataria quente, né? Não é algo comum, né? Que a pessoa aplique uma cera, né? Não é algo tão confortável, né? Você aplicar com a lataria quente. Mas em alguma situação específica, no sol, na lataria quente, qualquer uma delas você pode aplicar. E você não vai ter dificuldade nenhuma para você retirar. Tá, então, pode ser esses diferenciais que você acabou de falar. Aplicar em carro vitrificado e sobre a pintura quente, no sol, todas as ceras unas, independente do tipo dela. Se for pasta, se for aerossol, todas podem ser aplicadas. Se é a Carnaúba, se é a sintética, qualquer uma delas. Legal. Então, todas as unas, para frisar para vocês, a white, a black e a sintética, elas possuem sua versão em pasta. Que é como essa daqui, ó. Tá? Essa daqui é a white, então existe uma black e existe uma sintética, que nós não colocamos aqui para não ficar muita coisa, tá? A Carnaúba é a única que não tem uma versão em aerosol, é só em pasta. Isso, por enquanto não. Por enquanto não. Legal. Agora, qual a diferença da Una White, por exemplo, para a Una White em aerosol? Da pasta para aerosol? A composição da cera é a mesma, né? A diferença é a facilidade de aplicação que a gente vê no aerosol, né? A gente consegue espalhar mais fácil e como é no aerosol a gente consegue penetrar em lugares que na pasta você não consegue, né? Também você pode aplicar em carros molhados, vamos supor, você lavar o carro, tá? Você pode polvilizar a cera por cima da água e já vir com a microfibra secando. Isso seria um processo de manutenção, né? Fica muito bom fazer também esse processo. Então vamos lá, eu posso aplicar essa cera aqui com a pintura seca, como você está demonstrando no vídeo aí, nesse caso você aplicou a Black, coloca ela com o carro limpo, de preferência descontaminado, se possível, você aplica ela sobre um aplicador de microfibra. Pra que isso? Pra que o rendimento dela aumente. A gente nota aí que o aplicador ele fica preto, né? Porque a gente está usando a Una Black, então ela tem coloração. Essa coloração ela atinge a peça de alguma forma? Não, a pintura a gente, nossa filosofia é não deixar, não te encher o verniz, pra gente não mudar o reflexo do verniz. Então nenhuma das ceras, apesar de ficar preta, você não consegue te encher esse verniz. Certo, e uma prova disso a gente tem ali um... E nós colocamos aqui um copo de água, né? E a gente vai fazer esse teste, não vamos pulverizar a cera no frasco. Não, no frasco não, no água. Na água. O ideal sempre a gente é chacoalhado, tá pessoal? Enche bem. Se vocês verem, ela não sai, não fica preto, né? E é engraçado, porque você, como vocês podem ver no vídeo, você aplica no pulverizado, na espuma aplicadora, e ela, na microfibra, né? E ela fica preta na hora, tá? Isso daqui prova que ela não está ali tingindo o verniz do seu carro. Então o que a gente faz aqui, né? Como vocês estão reparando, a água continua transparente, né? O que a gente faz com a cera, a gente muda a frequência da luz, né? Tornando as cores, no caso da black, mais escuras, e as cores claras, mais claras. Certo. É, isso tem toda uma explicação técnica, mas que se a gente fosse fazer aqui, o vídeo ia ficar longo pra caramba. Depois a gente pode colocar o vídeo que você está falando com o Carlos Brasil, explicando direitinho isso pra quem tiver mais curiosidade, tá? E aí prepara que é uma aula de química. Uma coisa bastante importante a gente falar, o rendimento deles, né? Tanto na pasta, quanto no aerossol, você vai não conseguir fazer mais ou menos uns 40 carros, né? São ceras que não mancham plástico, não mancham borrachas. Tem um excelente rendimento, né? E durabilidade. O que eu notei é que enquanto você está espalhando aí na peça, o rendimento dela é muito grande, né? Com uma borrifada que você deu ali, seria possível a gente fazer toda a porta do carro. E quando a primeira aplicação, teu aplicador ainda está seco, né? Então você vai gastar um pouco mais. Mas assim que as próximas peças estão sendo aplicadas, né? Você gasta muito pouco, né? E o excesso não é bom. É, o excesso é bom pro fabricante e pro vendedor, e pra loja, né? Pra você não. Aí, digo mais, a aplicação, ela é feita de forma cruzada, certo? Como se fosse um vitrificador ali, você vindo, fazendo, cobrindo todas as áreas, né? Horizontal e vertical. Certo. Deixa ali secar por um tempo. Não precisa remover com agilidade, mesmo que ela pode secar lá, como se fosse uma cera normal. Aí você faz o teste, né? Com o dedo lá, se está seca. Se você conseguir remover o excesso com teu dedo, já está na hora de remover com facilidade. E aí você remove ela usando uma flanela limpa e seca, certo? Buscando o brilho da pintura. É muito fácil de resolver isso. Dá um toque extraordinário. Felizmente vocês não vão conseguir sentir isso por aí, mas confie na minha palavra. O toque dessa cera... O toque e a profundidade do brilho, né? A nitidez. Temos uma profundidade maior. Você repara isso aí, principalmente quando não tem muita luz. E a imagem que você vê na pintura, né? Você vê muito mais nítida. Sim, lembrando que esse carro que ela foi aplicada é um carro que está com um verniz bem danificado, né? Então já corre uma defração da luz ali, tremenda, né? Nós não fizemos um carro polido exatamente para mostrar essa profundidade na questão real ali, tá? É isso. Ela tem toda a praticidade. É um novo tipo de aplicar. Ela não vai diferir nada em acabamento se comparar da pasta. Vai de gosto. É uma evolução. A vantagem é que depois, quando você aplicar ela a primeira vez como proteção, a próxima vez que você for lavar o carro, se você quiser um acabamento de recém-serado, você pode pulverizá-la, aplicá-la sobre a peça molhada e depois vir fazendo a secagem do carro, né? Isso, isso aí. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, coloque abaixo aí. É uma evolução. Experimente antes de colocar qualquer comentário a respeito dela, hein? Eu vou saber porque eu vou ver no cadastro aqui se você comprou. Valeu, pessoal. Nós enviamos esse produto para todo o Brasil através de nosso site ou nas nossas três lojas físicas aqui na cidade de São Paulo. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau! 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 O que é isso?